Então hoje é a hora de falar mais um pouquinho sobre o futuro Batman nos filmes, o nosso querido Robert Patton. Música Fala meus amigos e amigas, meu nome é Fabio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Caverno Mocic, espero que todos estejam bem por aí. E meus amigos, recentemente nós tivemos aí uma entrevista publicada pela Variety, entrevista que fizeram com o Robert Patton. A primeira entrevista que ele dá depois de ter sido escolhido como o novo homem morcego aí para os filmes, para o filme do Matt Reeves, que estreirá em 2021. Mas antes aqui do continuar, eu gostaria de convidar os amigos a fazer suas compras na Amazon através do link que está aparecendo na sua tela, que é o pixelcom2x.me barra caverno morcego. E como, se você for fazer suas compras na Saraiva, achou uma promoçãozinha lá, compre o link que está aparecendo aqui embaixo também, que é o bit.ly com y né, barra Saraiva morcego. Ajude o canal dessas duas maneiras. Aproveite e se inscreva nas redes sociais do canal que estão aparecendo na sua tela, deixe a sua curtidinha. E se inscreva neste canal se você é novo ou nova, porque é a prioridade de sempre falar sobre Batman. Então meus amigos, ontem foi publicado essa entrevista na íntegra, tem no site da Variety, e é bem interessante você ver os passos que levaram o Robert Patton a ser o Batman. A entrevista não foca só no Batman, ela fala sobre outros filmes que o Patton fez ou está fazendo. Mas focando aqui no Batman, ele diz lá na entrevista que um dos personagens, dos quadrinhos que ele gostava na infância era o Batman. E a maioria dos atores geralmente falam isso, né? Ah, porra, quando eu era criança eu adorava, se você vai fazer o filme do Homem-Aranha, eu adorava o Homem-Aranha. Se eu vou fazer o filme do Batman, eu adorava o filme do Batman, né? Não que eu não acredite nele, mas é interessante como isso sempre meio casa com as coisas, né? Sempre assim, ah, realmente o Batman era meu herói de infância. Mas eu meio que acredito nele porque é o seguinte, né? Ele tem 30 e poucos anos, uma idade parecida com a minha. E quando ele era criança, assim, os filmes do Burton começaram a passar nos cinemas, né? Então foi o momento onde o interesse em cima do Batman começou a chamar a atenção dos adultos e das crianças, né? Eu, por exemplo, fui muito fisgado pelos filmes do Burton. Então, como ele tem uma idade parecida com a minha, realmente é muito fácil o Batman ser aquele personagem de quadrinhos que ele mais se identificava. Porque é o que estava mais na moda na época em que ele era criança. E eu acho interessantíssimo que casa também com o fato que Matt Reeves também é muito fã do Batman. Ele já se virimece em muitos quadrinhos que ele gosta, quadrinhos clássicos, etc. Todas aquelas coisas que eu já falei em vídeos anteriores sobre o The Batman. Depois de ele ter feito lá a franquia do Crepúsculo, realmente o Patterson se focou em fazer filmes menores, mais artísticos, pra não ficar tanto na mira dos paparazzis. Não buscar muito mainstream da coisa, os filmes blockbusters. Pelo menos é o que ele diz aqui na entrevista. Ele não queria já adentrar em uma próxima franquia de grande nome, algo que fosse muito chamativo em Hollywood. Inclusive, uma coisa que ele disse no começo da entrevista é sobre a questão dele ter sido escolhido como o Batman. Como um novo ator que vai ver, o Batman. Ele achou que seria bem pior em relação aos fãs. Ele achou que o backlash, que é a encheção de saco dos fãs, não fãs, etc. Seria muito pior do que ele imaginava. E geralmente é uma coisa tensa. Quando teve o Ben Affleck foi tenso, o Michael Keaton tenso e assim por diante. Então ele achou que seria uma coisa muito tenebrosa, que teria visto um backlash muito grande. Mas ele disse que foi até uma coisa tranquila dentro do que ele esperava. Ele esperava pelo pior e foi um negócio ok. E legal. Que bom que não foi tão ruim pra ele essa parte. Porque geralmente, quando tem esses anúncios, alguns atores sofrem com essas coisas. Outra coisa que o Pattinson destaca é que ele chegou a conversar com a Marvel pra fazer parte do filme dos Guardiões da Galáxia. Ele foi chamado pra conversar pra então tentar uma nova franquia de Hollywood muito grande. Só que ele não via muito caminho naquilo. Não era uma coisa que ele enxergava sendo significativo pra ele. Ao contrário do que foi, por exemplo, o Batman. Que pra ele era uma coisa que ele gostava. Que ele via um sentido em fazer esse personagem no cinema. Só que daí vem a coisa interessante. Porque o fato é que ele ficou sabendo que o Matt Reeves iria dirigir o filme que o Matt Reeves estava escrevendo no filme do Batman. E por incrível que pareça, na verdade, o Robert Pattinson, ele que teve interesse em ir atrás, buscar, conseguir o papel de Batman. Inclusive, ele ficou enchendo o saco do Matt Reeves pra encontrar o diretor, pra eles conversarem sobre o filme. Pra ele meio que dizer, olha, qualquer coisa, eu posso ser o Batman e tudo mais. Ficou instigando o Matt Reeves e o Matt Reeves dizia, não, não, não vamos não. O diretor falou que não queria, não sei o que, não me enche e tudo mais. Só que depois que o Matt Reeves terminou o roteiro, ele concordou em se encontrar com o Robert Pattinson, né. E daí o Robert Pattinson meio que não sabia o que estava acontecendo. Porque ele não tinha lido nada que o Matt Reeves tinha escrito. O Matt Reeves tinha acabado de terminar o roteiro. Então o Pattinson, ele meio que escreveu algumas coisas que ele imaginaria que o Matt Reeves teria trabalhado no roteiro. E quando ele se encontrar em Los Angeles, ele meio que levou as notas dele. Eles tiveram um encontro ali e trocaram algumas informações. Nada que tivesse sido escolhido já ali o Pattinson pra ser o Batman. Mas o cara foi lá e batalhou pra querer ser o Batman, né. Ele foi lá e, pô, deixa eu conversar com o diretor, deixa eu me apresentar. Deixa eu, pô, me escolhe, me escolhe. Pô, eu achei isso legal. Isso eu achei bacana, assim. O cara querer ser o Batman, né. O cara ir atrás do que ele estava afim de fazer, né. Eu achei muito positivo isso. Ele querer ser o Batman, né. Não foi uma escolha, assim, tipo, meio blasé no sentido, assim. Ah, vocês querem que eu seja o Batman? Então tá fácil aqui. Vocês querem que eu faça um testezinho? Tá fácil aí. Acabei criando um respeito maior pro ator, pelo fato dele ter ido atrás e buscado o papel de Batman. Achei muito legal da parte dele, assim. E acho muito interessante o cara querer ser o Batman, né. Isso pra mim tá fazendo muita diferença, assim. Ele ter visto uma coisa boa pra carreira dele. O papel de Batman. Porque, fazendo um retrospecto aqui, pessoal, o Ben Affleck, ele não queria ser o Batman, né. Quem convenceu ele a ser o Batman foi o Zack Snyder. O Zack Snyder convenceu ele que seria bacana, que seria interessante ele viver o Batman. O Batman que o Zack Snyder estava fazendo, né. Então o Ben Affleck disse que o Zack Snyder convenceu ele a fazer esse papel, né. O Christian Bale, é interessante também porque o Christian Bale, ele tinha vontade de ser o Batman, né. Tinha os batos numa época passada que o Darren Aronofsky ia fazer um filme do Batman. Batman 1, né, que ia ser um filme de baixo orçamento e assim por diante. E o Christian Bale, ele tinha muito interesse em participar de uma produção, assim, de baixo orçamento, etc. Porque ele achava o personagem Batman muito interessante, né. Depois que não deu certo essa parada de Batman 1 aí, né. A coisa meio que morreu e ficou em stand-by. Quando ele soube que Christopher Nolan ia dirigir o filme, o interesse dele voltou, né. O interesse de interpretar o Batman voltou. Até que os dois, tanto o diretor quanto o ator, conseguiram conversar e escolheram o Christian Bale pra ser o Batman. Então, pra mim, eu acho muito interessante isso. Isso me dá um sentido muito positivo pro filme, o fato do ator querer ser o Batman. Que ele tenha procurado pra si ser este personagem, né. Eu acho muito legal isso e pra mim eu bato palmas por ele ter ido buscar o que ele queria. E depois dessa conversa dos dois, então, Robert Pattinson foi pra Cannes. Lá passou o filme que ele tava estrelando na época, que era o Farol, né. Que dizem que é um filme muito bom, que ele atua muito bem, né. Foi bem nessa época que surgiu o boato de que ele poderia ser realmente o Batman, né. Boato não, nem que uma confirmação que ele era o Batman. Mas que depois a Warner não falou nada, tudo ficou meio aberto, ninguém sabia o que ia acontecer. Foi nessa época que ele ficou um pouco chateado com essa notícia. Porque ele temeu que, tendo em vista esse furo de reportagem, esse vazamento, ele poderia perder o papel de Batman, né. Todo o esforço que ele tinha feito pra ser o Batman poderia acabar, né. Porque a Warner poderia ver o backlash, poderia ver a reação dos fãs e falar que não, Robert Pattinson não dá, vai dar merda. E enquanto ele tava em Cannes lá, rolando esses boatos e tudo mais, tinha até pessoas que tentavam entrevistar ele e perguntavam do Batman. Ele falava, olha, eu não posso falar nada sobre isso, né. Mas ele diz na entrevista que ele ficava o tempo inteiro no Google vendo o nome dele lá, o que ligava o que no Batman, ele ficava sempre meio procurando ali pra saber se tinha alguma coisa nova, um vazamento novo. Inclusive toda a equipe dele ficou preocupada com isso, né. Foi um negócio tenso pra todo mundo ali que estava ao redor dele. E continuando depois, ele diz que voltou pra Los Angeles, né. Aí sim pra fazer o teste pra ser o Batman, foi quando ele colocou uma das armaduras de borracha do Batman em filmes antigos, né. Ele diz que, isso todos os atores dizem, que é uma experiência muito humilhante você colocar o uniforme do Batman. Porque não é você sozinho lá pra colocar aquela parada. Você precisa de umas 5, 6 pessoas pra te ajudarem a você vestir o traje de Batman, né. É horrível, ele diz, né. Mas isso eu já ouvi várias pessoas dizendo, Christian Bale, Val Kilmer, Michael Keaton, todo mundo diz que vestir o traje de Batman de filmes é uma coisa horrível. Mas, ele diz que quando ele vestiu o traje, ele até falou isso pro Matt Reeves, ele se sentiu muito poderoso, assim, se sentiu muito incrível, se sentiu realmente um super-herói vestindo aquilo. Então, o Matt Reeves falou, pô, que bom então que você tá se sentindo assim, né. Porque eu quero que você transpareça no filme isso. E aqui eu faço um paralelo também com o Christian Bale, porque o Christian Bale também dizia, assim, que pra vestir o uniforme era horrível, mas que quando ele vestia, ele concentrava tudo aquilo que ele se enchia o saco num momento que ele vestia o uniforme pra representar o Batman, né. Toda aquela raiva, todo aquele sentimento de poder ele conseguia transmitir no filme do Christopher Nolan, né. Inclusive, acho que o Christian Bale falava que ele ficava com uma dor de cabeça horrível vestindo o uniforme do Batman, e isso ajudava ele a ficar puto da cara e, sei lá, transparecer aqueles momentos de raiva do Batman na trilogia lá do Nolan. E cinco dias depois, então, ele recebeu a notícia que ele era o novo Batman. Inclusive, ele recebeu essa notícia enquanto estava fazendo as filmagens para o novo filme do Christopher Nolan, que é o Tenet. Então, mais um paralelo que eu acho interessante e, na verdade, uma coincidência ali o fato de o Robert Pattinson receber a notícia enquanto está fazendo o filme do Nolan, né, que é o diretor que fez o maior filme do Batman até então. Acho muito interessante como as coisas estão se casando em relação a essa escolha do Pattinson e tudo que envolve o universo de filmes aí do Batman, especialmente a trilogia do Nolan, né. Mas, ele até diz que ele até então só tem compromisso para um filme do Batman, né, o que eu acho que não deve ser isso. Contrato aumenta, ele deve ter compromisso para os três filmes do Batman, né, porque hoje em dia os contratos em Hollywood são assim. É tipo uma trilogia, é uma franquia inteira, não é só para fazer um filme hoje em dia, não, né. E acho que foi papinho dele para não chamar muita atenção, né. Mas, no final da entrevista, quando ele estava conversando com o entrevistador ali, ele meio que soltou um spoiler ali envolvendo o filme do Coringa, do Joaquim Phoenix. Ele não assistiu o filme, mas um spoiler que pudesse envolver alguma coisa do Coringa dentro do filme do Matt Reeves. Só que daí o Pattinson viu que estava fazendo merda e ele disse para o entrevistador tirar o que ele tinha falado, né. Não que necessariamente fosse do Coringa do Joaquim Phoenix, ou poderia ser alguma coisa ligada ao Coringa do Joaquim Phoenix. A gente não sabe o que poderia dizer. Inclusive, começou a surgir teorias na internet em relação a esse possível spoiler que o Pattinson soltou. Até na entrevista o Pattinson fala no finalzinho ali que ele não está acostumado com esses filmes grandes, esse negócio de spoiler, está acostumado só com esses filmes de arte que você assiste uma vez e você tem que assistir umas 300 vezes para poder entender realmente o filme, né. Ele não está acostumado com esse novo mundo aí, né. Quer dizer, ele deveria estar acostumado por causa dos filmes do Crepúsculo, né. Mas acho que ele desaprendeu ali, né. Mas, então, parece que teremos algumas coisas bem interessantes nesse filme do Matt Reeves aí que pode envolver, então, outras coisas. Eu não acho que necessariamente seja o Coringa do Joaquim Phoenix, né. Pode ser umas coisas que envolvam o personagem Coringa dentro dos filmes do Matt Reeves. Vamos ver, né. Pode ser um mundo novo de teorias envolvendo o grande vilão do Batman, né. Mas, então, está aí. Eu achei muito legal essa entrevista dele. Eu gostei muito da maneira como ele falou sobre o personagem Batman, né. Eu não sei se é papinho dele, alguns pontos ali no sentido de, ah, eu gostava do Batman, etc. Mas, pelo que eu coloquei aqui nesse vídeo, eu acredito nele. Eu acho muito interessante essa aproximação que ele quis ter em relação ao Batman, né. Esse fator dele querer ser o Batman. Ele ir atrás, né. Ele, de certa maneira, lutou para ser o Batman. Então, né. Foi lá, encheu o saco, não sei o quê. Para você ver, meus amigos. Isso é um exemplo de vida, né. Quando você quer alguma coisa na vida, você tem que batalhar. Você tem que encher o saco, você tem que ir atrás. E eu acho muito interessante. E acho que outro ponto que ele ressalta que é bem interessante aqui é que o fato das pessoas não estarem esperando, não esperassem que ele fosse o Batman pode ser algo muito positivo. Porque o fato de algumas pessoas, muitas pessoas, não esperarem o Batman, dele ser um grande Batman, isso baixa expectativas e as pessoas sejam surpreendidas durante o filme, né. E possa ser algo bem positivo. Isso é verdade, né. Quanto mais as pessoas estão com o hype lá embaixo em relação a uma atuação, coisa do tipo, mais as pessoas surpreendem. Então, isso é uma coisa bem interessante para ele, né. Para o Batman dele e eu concordo com ele nesse sentido. Então, é isso, meus amigos. Positiva essa entrevista. Gostei bastante. Gostei bastante do Patterson falando do Batman. Tem outras coisas envolvendo os filmes dele. Achei bem legal. Estou confiante. Eu acho que ele vai ser realmente um ator aí que possa colocar seu nome na história do universo do amor. Sei que o tal qual o Cuxão Bale colocou, tal qual o Ben Affleck colocou também, né. E outro paralelo interessante, sim, é que todo mundo fica com essa dúvida, todo mundo deixa o saco do cara quando ele vai ser o Batman, né. O Ben Affleck, todo mundo odiava até verem o cara lá no teaser trailer lá do Batman vs. Superman. Aí todo mundo adorou, não sei o que, né. Mas, meus amigos, então tá aí. Eu gostei, achei bem interessante e gostaria de ouvir o seu comentário em relação a tudo que o Patterson falou. Deixe o seu comentário, diga o que você achou. ou bem como curta, compartilhe, se inscreva neste canal se você é novo ou nova. E é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu pela sua companhia e até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí